Fala galera do Mundo do Arguilha, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro e eu sou o Patá. Estamos aqui hoje, mais uma segunda-feira, após o evento Santa Catarina do Roca Festa. Cara, mais uma vez, mais um evento maravilhoso. Pessoal lá, muito caloroso, né? É muito bom, cara. Esse evento sempre é bom. Esse lugar é muito bom, né? É, vocês vão ver que a gente tá aqui em São Paulo, a gente tá aqui em Santa Catarina, a gente tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Vou ter presente. Será que a gente gravou antes? Será que a gente gravou depois? Descubra. Mas cara, mix de hoje, né cara? Escolhido por vocês, como a gente sempre prometeu trazer mais vocês aqui no nosso quadro, estamos trazendo e vamos trazer cada vez mais. Isso, a gente vai mostrar mais pra frente quem é que recomendou esse mix. É, a gente vai falar o nome do cara, né? A gente vai falar quem recomendou, mas segue aí os takes pra mostrar pra vocês o que a gente preparou. Segue aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, voltamos aí, galera. Com mais um mix, mais um hot pack que vocês viram aí, como a gente preparou, né galera? É isso aí, galera. Esse é o mix da galera, né? Bom, vamos falar aqui o que a gente preparou. A gente preparou aqui Shetty Blend. Shetty Blend. Cerejão da porra, cerejão da porra, junto com o Swiss Alps da Zoma, né? Cara, a galera me sorpreendeu muito com o tempo atrás, começando a fazer mix com o Swiss Alps, cara. Cara, mas tem um porquê, né? Tem um porquê, assim, eu nunca pensei em fazer mix com o Swiss Alps. É, então, ela traz um doce, um doce que remete um pouco a chiclete. É um chic... Sabe a chiclete da Ohio? Lembra o chiclete da Ohio? O chiclete de chiclete. É, meio que aquilo, só que cerca nela. É, só que cerca nela, exatamente. E é bem um chicletinho mesmo, cara. Olha aqui, ó, o Swiss Alps, pronto. O Swiss Alps é o Cherry Blend. Cara, a Cherry Blend. Cherry Blend? Cherry Blend é um sabor da Nai que puxa muito pro gelado, porém tem a presença bem intensa da cereja, né? É, eu queria agradecer a Lai, né, que fez a minha namorada começar a fumar na guia por causa da Cherry Blend, cara. É um sabor muito bom. É muito bom, cara, eu gosto muito de cereja, eu sempre falo aqui, é um sabor incrível, cara. E não é de analogia, mas na minha opinião, uma das melhores cerejas do mercado. Putz, uma disparada, assim. Disparada. Disparada, cara. E, velho, o mix, quando eu puxei aqui pela primeira vez, veio um, 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 como pode dizer, um, um, sabe? Cara, um chute na cara, sei lá, um chute na cara de sabores, cara, porque ficou muito bem mesclado. Você já sentiu o Swiss Alps bem perfeitamente ali e a cerejinha veio pra dar um toque, ela não sobressaiu. Cara, eu vou falar que a minha expectativa foi meio baixa, porque eu achei que ia ficar muito, muito gelada. Porque a Cherry Blend, ela já é gelada. E eu achei que a Swiss Alps ia elevar esse nível de gelo pra um nível, assim, meio escroto. Mas não foi o que aconteceu. Por incrível que pareça, equilibrou. É, não foi o que aconteceu. O Central All equilibrou. Esse doce da Swiss Alps, ela casou muito bem com o doce da Cherry Blend. Sim. Eu acho que um sabor complementou o outro. É, cara, eu não sei bem dizer se formou um sabor novo. Eu acho que simplesmente virou um mix mesmo, meio a meio ali, sabe? Você consegue sentir os dois perfeitamente. Cara, eu não diria que formou um sabor novo, mas eu acho que deu uma melhorada no sabor que a gente já tem na Cherry Blend. É, e arrumou o Cooley ali. A Cherry Blend, eu não acho que tem um Cooley muito elevado, eu acho que também é no limite. Mas a Swiss Alps, ela é bem, né, bem forte ali. É, quando a gente experimenta sozinho a Swiss Alps, a gente tem lá uma sensação meio estranha de gelo. Tanto que a galera não fuma mais Swiss Alps pura, né, eu vejo muita galera, por isso que eu falei do mix. A galera tá fazendo muitos mix, e muitos mix muito bons, cara, com a Swiss Alps. É muito interessante isso. Cara, sabe o que eu acho legal? Ela se tornou realmente um sabor coringa. Coringa, é pra mix. É pra mix, é bem difícil fumar sozinho, porém casa muito bem, independente do fumo que você vai usar, ela casa muito bem. Com certeza. Produção, concorda? Concordo, mas o que eu acho estranho é ela ser um coringa, porque ela lembra pra mim muito um chiclete. É, mas... Como se fosse aquele, vou falar a marca, aquele trai-neite azul, pra mim é muito parecido. Parece mesmo. É bastante. Na minha cabeça e na minha experiência, ela não entra exatamente como uma coringa dessa forma. É, até porque você não vai mesmo dar um chiclete com nenhuma outra coisa, né? Exatamente. Só que no mundo do Arguil, algumas coisas, não tem uma ciência que explica. Não tem. Exatamente. E a gente tá aqui pra tentar desmistificar que não conseguimos, não conseguimos, mas toma aí, né? Mas isso que é legal, a gente traz a tentativa pra mostrar pra vocês que nem tudo que a gente imagina na vida real vai funcionar ou não no mundo do Arguil. Sim, cara, eu acho isso incrível, né? Trabalhar com paladar é uma coisa muito sensível e muito, como pode dizer, meio que infinito mesmo, assim, a parada. Porque tem diversas possibilidades e essa aqui é uma delas, cara. Quando que você vai comer um chicletinho, traite desse com uma cereja? Cara, eu não recomendo fazer isso. Eu imagino ficar horrível. Não faça isso em casa, porém, faça o mix que a gente fez aqui. Inclusive, vamos falar o nome aí de quem sugeriu esse mix pra gente, que foi o Alan Júnior. Alan Júnior. Comentou ali no YouTube. Agradecimentos ao Alan Júnior. Alô, meio a meio, 50% Night, Sherry Blank, 50% Zomo Suisse Alps. E, cara, eu vou dar meus parabéns, porque ficou muito bom. Ah, ficou muito bom. A galera é foda, né? É. Vamos dar uma notinha pra mim. Notinha. Eu vou dar um 9. Cara, eu também vou dar um 9. Porque me surpreendeu, mano. Quando eu puxei, eu falei, assa, velho. Não merece um 10 hoje, não? Ah, não. Não, o quê? Tá bom, mas não tá, então. Não. Não, tá muito bom. Tá bom. Tá bom. Mas não tá aquele pote. Mas não tá aquele pote. Você fala, porra, velho. Tipo, tá do caralho, mas não tá do caralhão. Cara, em toda a minha história, no Minuto Ruka, eu só dei um 10. É que eu não... Eu dei um 10 semana passada. A gente deu um 10 semana passada. Semana passada. Eu não costumo dar 10, na verdade. Eu não costumo dar 10, porque eu tenho medo de piorar. É, não pode, né? Não pode dar 10. Professor de faculdade falava isso, eu não dou 10 pra 1, porque senão ele desana, entendeu? Exatamente. Não, não nem eu mereço 10. É muito difícil chegar no topo. E nem outro eu aprendendo. E não é que eu mereço 4. E é muito difícil chegar no topo, mas mais difícil ainda é conseguir... No topo? No topo. Mas mais difícil ainda é conseguir se manter. Então, eu vou manter no lovezinho aí, pro pessoal não desandar. É, graças a Deus, Suiz Alps e Cherry Blend estão se mantendo no topo ali. Suiz Alps não mudou muito o sabor, teve uma alteração outra ali. Teve uma alteração, se era mais puxado com o leite condensado no início. Alterou, tá rolando, a galera aprovou. Cherry Blend, né? Não tem que falar. Não tem que falar. Então, né? É isso aí. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do mix de hoje. Continuem comentando, deixem as sugestões aqui embaixo, pra gente sempre acompanhar, trazer pra vocês e sempre falar se a gente gostou ou não. Exatamente. E é isso aí. Até a próxima segunda pergunta do Luca. É nóis. Alô? Falou. Falou.